Amém? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel Que fala no capítulo 1, aleluia Jesus Louvado seja o nome santo do Senhor Eu sou grata ao Senhor por esse dia, por essa noite Aleluia Jesus Primeiro Samuel capítulo 1, amém? Glórias Aleluia Todo aquele que tem fôlego de vida Louve ao Senhor nesta noite Porque o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar Amém? Glórias Jesus Eucana e suas mulheres Houve um homem de Ramatain, Zofim, da montanha de Efraim Cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú Filho de Touú, filho de Zufi, Efrateu E este tinha duas mulheres O nome de uma era Ana e da outra Peninha Peninha tinha filhos, porém Ana não tinha Sobia pois este homem da sua cidade de Anaano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló Onde estava o sacerdote do Senhor, Ófine e Fineias, os dois filhos de Eli Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele poções à Peninha, sua mulher e todos os seus filhos e todas as suas filhas Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéreo E a sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tomado estéreo Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia Então Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua ceva De mim te lembrares a tua ceva, não te esqueceres, mas a tua ceva dareis um filho homem Ao Senhor darei todos os dias da minha vida, sobre a tua cabeça não passará navalha Glória a Jesus E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca Por quanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada E disse Eli, até quando estarás tu, embriagada, aparta de ti o teu vinho Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu Eu sou uma mulher atribulada de espírito Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor Não tenhas, pois, a tua ceva por filha de Belial Porque da multidão dos meus cuidados o teu desgosto tenho falado até agora Então, respondeu Eli, vai em paz e o Deus de Jael te conceda a sua petição São o que lhe fizeste E disse ela, achei a tua ceva graça aos teus olhos Assim a mulher seguiu o seu caminho E comeu o seu semblante, já não era triste Levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor E voltaram e chegaram a casa em Ramar Elcana conheceu a Ana, a sua mulher E o Senhor se lembrou dela Aleluia, Jesus Sente glorificando o nome santo do Senhor Exaltado, glorificado é o nome santo do Senhor Ele é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus de Jael Ele é o Deus santo O Deus que nunca perde uma batalha Ana, aleluia Ela estava chorando Triste Atribulada Opremida Louvado seja o nome santo do Senhor Ana, aleluia O Senhor a deixou estéreo Mas Elcana, aleluia Tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra Peninha Peninha tinha filhos Mas Ana não tinha filhos Louvado seja o nome santo do Senhor E foi através de Peninha, aleluia Que Ana foi ao templo sagrado Que Ana foi até os pés do Senhor Que Ana, aleluia Orou Que Ana buscou A face adorada do rei Xará manai Decantare manai Andashurian decanta Eu não sei o que você está passando nesse dia Nessa noite Hoje O que aconteceu com você Eu não sei qual é a Peninha da sua vida Aleluia Eu não sei quem é que está te acusando Te apontando Te oprimindo Emanai decantará manai Mas o Senhor manda te dizer Nesta noite Aleluia Só olha para o alto Da onde te virá o socorro Porque o teu socorro Vem do Senhor Que fez o céu Que fez a terra E ele zela por mim Por você Nesta noite Nesta noite E buscar a face adorada Do rei Eu meditando nesta palavra Não adianta Não adianta nós ficar em casa Não adianta nós ficar acomodado Dentro da nossa casa Porque dentro de casa Nós não vamos receber vitória Emanai decantará manai É na casa do Senhor Que Ana orou Que Ana buscou Que Ana se ajoelhou Que Ana reclamou Que Ana chorou Chora para o Senhor Que as suas lágrimas Vão ser correspondidas Chora ao Senhor Que Ele vai pegar as suas lágrimas E vai fazer depósito no céu De bênção Para entregar para mim Para você No nome de Jesus Porque Deus Ele é fiel Eu estava ali sentada E eu sentindo a presença do Senhor E o Espírito Santo falava Dentro do meu coração Quantas vidas Aleluia Estão ali calado Se é momento de me adorar Se é momento de glorificar ao Senhor É a igreja O Senhor se faz presente neste lugar Se você abrir seu coração E seu ouvido nesta noite Você não vai sair daqui Com a sua benção Você vai sair daqui Com a sua benção na mão Se você ouvir Aleluia A palavra do Senhor E guardar dentro do teu coração E determinar a sua vitória Você vai sair daqui Com a sua benção nas mãos Eu entrei aqui fraca Mas foi que nem o pastor falou Quando nós pensamos que estamos fracos Forte nós estamos Na presença do Senhor É pela misericórdia Que nós estamos de pé hoje É pela misericórdia Que nós chegamos aqui Na casa do Senhor Sinta a presença do Senhor Nesta noite amados O Senhor está aqui Ele está aqui com os anjos dele E emanai decanta Para entregar a vitória Para mim e para você Não olha para mim Porque eu sou falha Olha para a palavra E glorifica Porque quando você glorifica A glória do Senhor desce A presença do Senhor desce O poder do Senhor desce A unção do Senhor desce Sobre a tua vida No nome de Jesus O sacerdote ele Teve Ana como embriagada Quantas pessoas olham para mim e para você E não dá nada Muitas das vezes Nós estamos com o choro da alma O homem não entende Não vai nos compreender Eu queria falar para você Nessa noite Quem nos compreende Nos entende É o Todo-Poderoso O leão da tribo de Judá O Deus de Jael É ele que sonda O meu coração E o teu coração É ele que sabe Da minha dor E da sua dor Ele sabia O Senhor Da dor de Ana O Senhor Sabia que Ana Foi ele que deixou estéreo Ele sabia O tempo dele A hora dele Que ele Entregar a vitória Para ela Mas é necessário Amada igreja Nós perseverar Diante da presença Do Senhor Quantas pessoas Necessita do milagre Nesta noite Porque Ana Ela necessitava De um milagre Mas foi necessário Aleluia Ela fazer um voto Com o Senhor Eu queria falar Para você Presta atenção Quando você Entrar dentro Do seu quarto E fechar a porta Portarai Decantaramanai E falar para o Senhor Assim Deus Se o Senhor Abrir uma porta Para mim Eu lhe entrego Os dez por cento Turai Decantaramanai Do dízimo E muitas das vezes Aleluia O Senhor Abre a porta Para você E você Não honra Com aquilo Que você Fala Deixaramanai Decantaramanai Mas Ana Ela falou Que ia fazer Um voto Com o Senhor Ela falou Para o Senhor Assim Senhor Se o Senhor Me der Um filho Homem Um filho Varão Eu te Entragarei Ele Por todos Os dias Da vida Dele É forte É forte É forte O que essa Mãe fez É forte Esse voto Que essa Mãe fez Para o Com o Senhor E ela Honrou Com a sua Palavra Eu queria Falar para você Presta atenção O que você Fala com o Senhor Qual é o voto Que você Tem feito Que você Ainda não Cumpriu Remanai O Senhor É uniciente Unipresente Unipotente Ele sabe E ele vê Todas as Coisas Porque ele Sonda Os nossos Corações Nesta noite No nome De Jesus E Deus Abriu a Madre de Ana E Deus O abençoou E Deus Aleluia Ela Ana Aleluia Ela engravidou Deus Abriu a Madre dela Eu não Eu não sei O que é Que está acontecendo Com você Nesta noite Eu não sei O que você Almeja O que você Precisa Nesta noite Mas honra Com seu voto Cumpra Com aquilo Que você Falou Para com o Senhor Porque assim Como Deus Abençoou Ana Através Da lágrima De Ana Através Da dor De Ana Através Do choro De Ana Através Dela Se levantar E se prostrar Diante Da presença Do rei O Senhor Vai te abençoar Porque Deus Ele é fiel Para cumprir Com as suas Palavras Deus Ele é fiel Para cumprir Com aquilo Que ele Promete Para mim E para você No nome De Jesus O interessante Nesta palavra Louvado Seja o nome Santo Do Senhor Que o sacerdote Ele Foi o mesmo Que acusou Ana Que falou Que Ana Estava embriagada Porque ele Não sabia O que estava Se passando Dentro do coração De Ana Ele olhou Para ela E apenas Viu O que ela Estava passando Mas quem Sonda Do nosso coração Quem sabe Da nossa vida É o Deus De Jael E o mesmo Aleluia Que acusou Que falou Que ela Estava embriagada Foi o mesmo Que falou Que abençoou Ela Porque Ana Quando ela Respondeu Para o sacerdote Eli Ela veio Com humildade É necessário Amados irmãos Muitas das vezes As pessoas Falam algo Para conosco E nós Vim com humildade Nós não Vamos retrucar Nós vamos Apenas engolir Porque da nossa vida Quem conhece Quem sabe É o Deus De Jael É ele Que guerreia Por mim E por você É ele Que entrega Vitória Para mim E para você E no versículo 17 Fala assim Então respondeu Eli Vai em paz E o Deus De Jael Te conceda A tua petição Que tu fizeste Qual é a tua petição Nesta noite O que que você tem pedido Para o Senhor Nesta noite O que que você tem colocado Aleluia Diante da presença Do Senhor Coloque e chora Diante da presença Do Rei Do Pai Venha para a casa Do Senhor Que Deus Vai entregar a vitória Para mim E para você No nome de Jesus Porque Deus Ele é fiel Aleluia Aleluia Louvado seja O nome santo Do Senhor E toda honra E toda glória E todo louvor E toda adoração É para o nosso Deus Porque ele merece O louvor A adoração A honra E a glória E ele se faz presente Neste lugar Nesta casa de oração Quem manda É o Senhor Quem faz É o Senhor Quem entrega É o Senhor Quem pode É o Senhor Quem vai entregar A vitória Para você Não sou eu Vai ser o Pai O Filho O Espírito Santo De Deus Porque Deus é bom E a misericórdia Dele dura Para sempre Mas é necessário Amados irmãos Nós perseverar Diante da presença Do Senhor Aleluia Jesus No livro No livro de Mateus 7 7 Fala assim Pedir E dar-se-vos-á Buscar e encontrarei Bater e abrir-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe O que busca Encontra E o que bate Abrir-se-lhe-á São todo aquele Que bate Na porta Que persevera Diante da presença Do Senhor O Senhor Entregará A vitória Porque ele pode Abrir a porta Para mim E para você No nome de Jesus Aleluia 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 Que os irmãos Possam sair daqui Com esta humilde Palavra No seu coração Nesta noite Aleluia Jesus Louvado seja O nome santo Do Senhor O segredo Da vitória É perseverar O segredo Da vitória Aleluia É fim Para a casa Do Senhor Aleluia Eu fiquei lá Em casa Enferma Esses dias Eu estava Fraca Na fé Aleluia Mas eu tive que orar E buscar a presença Do Senhor Na terça-feira Eu cheguei aqui Pela misericórdia Araide Canta na manai Eu cheguei aqui Pó e cinza E Deus usou A boca do pastor Para falar Para falar E eu recebi A minha vitória Eu entrei Dentro desta igreja Dura Parecendo uma pedra Parecendo uma pedra Mas quando eu saí daqui Eu saí glorificando Exaltando o nome santo Do Senhor Porque só basta Nós dar lugar Para o Espírito Santo De Deus E uma pessoa Que saiu de casa Chorando Chegou em casa Alegre Feliz Radiante Salteando De alegria Porque eu saí de casa Me levantei E vim buscar E vim buscar A palavra do Senhor Fui para casa Com a minha vitória Na mão Eu cheguei em casa Com a minha vitória Na mão Eu vim para receber A presença de Deus E eu venho para a casa De Deus Para receber E todas as vezes Que eu saio de casa E me levanto Para vir para a casa Do Senhor Eu recebo A minha vitória Porque Deus Ele é bom E a misericórdia Dele Dura para sempre Queria falar Para a amada igreja Chora diante Da presença do Pai Quando você Aleluia Estiver Cansado Atribulado Oprimido Fecha a porta Do seu quarto Entra dentro Do seu quarto E clama ao Senhor Porque ele vai ouvir O meu e o teu clamor Assim como Deus Aleluia Abençoou Ana Entregou a vitória Ana cantou O hino da vitória Ela pulou E agradeceu E bendizeu O nome santo Do Senhor Ana Deus honrou ainda Com sete filhos Para uma pessoa Que estava Que era estéria Deus o abençoou Deus entregou Sete filhos Para ela Porque aquilo Que a gente pede É pequeno Diante da presença Do Senhor Do Senhor Deus tem muito mais Para entregar Para mim Para entregar Para você No nome de Jesus Só basta nós Crer Só basta nós Perseverar E buscar A face Do Senhor Os irmãos Ficam de pé Nesta noite Oh glórias Aleluia Eu não sei se os irmãos Estão sentindo Mas eu estou sentindo A presença do Senhor Nesta noite Em nome de Jesus Oh Deus Que nessa noite O Senhor Possa ir nos corações Oprimido Assim como Ana estava Oprimida Assim como Ana estava Tribulada Assim como Ana estava Aleluia Jesus Estava ali chorando Aleluia A dor da alma Ana Ela só movia Os lábios Aleluia Porque ela não Conseguia nem falar Porque a dor dela Era tão grande Tão grande Meu Deus Porque só o Senhor Poderia Compreender ela Em nome de Jesus E o Senhor Entregou a vitória Para ela Deus Em nome de Jesus Que o Senhor Possa entregar A vitória Senhor Para o teu povo Nesta noite E todo mal Venha cair por terra No nome de Jesus Quem entrou Aqui oprimido Quem entrou Cansado Quem entrou Precisando De um milagre De uma porta De emprego Aleluia Que o Senhor Possa abrir a porta No nome de Jesus Assim como O Senhor Falou para Ana Vai em paz Que o Deus De Jael Te conceda A tua petição Que o teu povo O Senhor O Senhor joga por terra No nome de Jesus Abençoe Abençoe o meu pastor De Deus Amém E as palmas Louve ao Senhor Em nome de Jesus E eu agradeço A minha rica oportunidade Nesta noite